Música São vários movimentos sociais, sindicatos, juntos contra um projeto de lei que vem só para tirar direitos dos trabalhadores. Música A terceirização, todo trabalhador sabe que não é boa. Você aceita um trabalho terceirizado porque você não tem outro. Um terceirizado ganha 30% a menos. Os terceirizados são os que mais sofrem acidentes. De cada 10 acidentes, 8 são entre os terceiros. A gente sabe que o terceiro tem uma rotatividade muito maior. Enquanto um trabalhador terceiro fica 2, 3 anos em uma empresa, um trabalhador direto fica o dobro, 6 anos. Na categoria bancária, nós vamos perder a função de bancário. Então vai ter o caixa terceirizado, o escriturário terceirizado. Então vai fragmentar a nossa categoria, fragmentando, diminuindo a nossa luta, a nossa força. Não podemos mais permitir que a maioria da classe trabalhadora, ela seja submissa a esses governos, a essa política que cada vez mais retira direito. Então nós precisamos ir à rua, manifestar, para garantir o pouco direito que nós conquistamos através da nossa luta. Música Por que a mulher acaba sendo mais prejudicada ainda? Porque infelizmente as mulheres ocupam os postos mais precarizados no mercado de trabalho. Então estatisticamente o maior número de profissionais terceirizados são mulheres. E são os postos com menos direitos, mais precarizados, que ganham menos. E esse processo da aprovação do PL vai intensificar e certamente mais mulheres vão entrar nos postos de trabalho terceirizados, que representam perda de direitos. Importantíssimo vocês participarem disso aqui, por quê? Primeiro pela unidade que está sendo construída do conjunto de setores da classe trabalhadora, contra a direita e contra retrocessos, sejam trabalhistas, sejam em conquistas sociais, que a classe trabalhadora conseguiu a muita custa obter nesse país. O projeto precariza os trabalhadores, isso significa mais desemprego e no campo muito mais precarização, o que já é grave. Temos trabalhos análogos à situação de escravidão, morte por exaustão no trabalho da cana, isso tende-se a agudizar. Música A própria justiça diz que essa lei é inconstitucional, a justiça do trabalho é contra, o Ministério Público é contra, o TST é contra, porque eles sabem que o Brasil é o país dos milhares de processos trabalhistas. Os trabalhadores já são muito explorados e nós não precisamos de mais essa claração, então vai ser um caos. Tenho certeza que é o momento dos trabalhadores se unirem, se indignarem para a gente derrubar esse projeto, esse PL. Música A bancada do pessoal no Congresso está em embate ferrenho. Embate ferrenho e inclusive nós vamos até o final e vamos entrar depois, se acaso conseguir aprovar, o pessoal vai entrar com uma DIN, Ação Direta de Constitucionalidade, porque tem vários vícios que atacam a Constituição, atacam o CLT, até com documentos da Associação de Juízes já tem. Nesse sentido o pessoal vai impedir a tramitação e a aplicação desse projeto na sociedade. Música Nós estamos aqui também para denunciar a própria presidenta desse país, que tomou posse e parece que está com torcicolo, só olha para a direita. Então é preciso que a gente coloque a pauta da classe trabalhadora e a pauta da classe trabalhadora é reforma agrária, reforma urbana, reforma política, nenhum direito a menos e evidentemente contra a corrupção, mas com reforma política e participação popular. Música Música Nós vamos continuar lutando porque foi aprovado na Câmara. Vai para o Senado, a gente vai fazer movimentos, inclusive para que vete esse projeto. Nós temos que seguir lutando porque isso é um retrocesso muito grande e isso acaba anulando tudo que a gente conquistou de direitos trabalhistas até agora. Então nós temos que seguir lutando porque o que a gente teve até agora foi com muita luta. Então nós vamos ter que derrubar a SPL com luta também. Música Música